E nós começamos o programa com um passeio cheio de ritmo. Há 10 anos, uma turma da Zona Sul de São Paulo decidiu recriar por aqui uma viagem que faz muito sucesso no Rio de Janeiro, que é o Samba no Trem. Para curtir esse sambão, vem gente de tudo que é canto da cidade. Mas quem liga para o aperto com essa trilha sonora? Queridos e queridas, desculpem, mas a gente vai fazer um barulhinho aqui. Agora, essa ideia aqui surgiu no Rio. Na verdade, o nosso trabalho aqui, o Rio de Janeiro, é um grande celeiro de bambas e de sambas. Nós cultuamos muitos artistas, muitos compositores sambistas do Rio de Janeiro. E aí, em 2007, eu escrevi o projeto, preparei, fui até a CPTM e eles abraçaram a ideia e a gente começou a aglutinar os sambistas. E aí sim, 10 anos de Samba no Trem e estamos aqui firme e forte. E não vai parar não, né, meu povo? Vai! Vem, 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 o Samba no Trem! Vem, vem! Nós temos um trem com oito composições, oito vagões, né? Uma roda de samba em cada vagão, são oito rodas de samba simultâneas. A princípio, defendidas por duas comunidades de samba, principalmente aqui da zona sul de São Paulo. Mas vem sambistas de toda a parte da cidade. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá! A viagem começa na estação Grajaú, extremo sul de São Paulo. E olha a multidão que se preparou pra fazer essa viagem, que acontece apenas uma vez por ano pra reclamação dos passageiros. Eu pego esse trem todo dia cheio pra ir trabalhar, por que que eu não posso pegar nem uma vez por semana escutando samba? O samba no trem era um evento que acontecia, principalmente na década de 20 e 30, onde sambistas só podiam fazer samba no trem, né? Porque era uma infração. Olha que coisa maluca! E por essa razão, né? Sambistas todos oriundos do subúrbio, né? Faziam samba aonde? Um transporte mais democrático, né? Que é o trem. Toda essa galera é pro samba do trem? Samba do Marquês de Cauã. Nós damos um jeitinho, aonde encaixa o pé, encaixa o corpo inteiro, minha filha. Vem com nós! E a gente vai ficar por aqui porque a gente não cabe no trem, é muita gente. A TV Cultura vai perder o trem. A TV Cultura vai perder o trem.